Gente, tenho aqui um bocado de couscous, agora vou colocar água a ferver e vou deixar aqui o nosso couscous, vou tapar, agora vou só aqui tapar, vou colocar um prato e vou tapar, deixo estar 5 minutos, entretanto isso vamos começar a cortar as verduras que vamos usar na salada do couscous. 5 minutinhos, estamos de volta, entretanto vou partir todas as verduras, o meu couscous já está todo como vocês veem, agora vou só separá-lo e vou colocar-lhe, ainda não coloquei sal, agora temos que colocar sal juntamente na salada, como o couscous é muito couscous, vamos colocar numa coisa maior, numa terrina maior, vou buscar aqui, Colocar aqui E vou colocar uma couscous aqui Agora tenho aqui pimento vermelho e tenho uma tomate Já cortadinho Tenho aqui um bocadinho de salsa, uma cebola picadinha e um pepino Agora vou mexer bem E esta é a minha salada de couscous Fácil E acreditem Agora para estes dias de calor Que é uma delícia, posso colocar ovo Ou o que vocês estiverem aí em casa E agora vou colocar um bocadinho de pimenta E agora vou colocar um bocadinho de pimenta Não funciona agora Tenho que dar aqui um jeito nas pilhas E agora vai Também não Coloco até um bocadinho de pimenta Azeite Eu não vou colocar muito porque depois No prato, depois quem quiser pode temperar ao gosto E vou colocar, como já acabei de dizer Vou colocar um pouco de sal E aqui está a minha salada De couscous Vou só buscar E agora vou temperar com um bocadinho de sal E aqui está Uma salada fácil, simples E deliciosa Então despeço-me de vocês Um biguijinho Fiquem todos com Deus E eu volto amanhã Com mais um vídeo